Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. A par do Senhor a todos, boa noite. Neste exato momento, estamos entrando em concordância com o Espírito de Deus a fim de celebrarmos este grande momento nesta noite. Estamos iniciando a oração das 18 horas. Hoje, 3 de maio, domingo, o projeto A Marca da Promessa traz para reflexão nesta noite a leitura no livro de Mateus capítulo 16 versículos 25 a 26. E a palavra diz, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem perderá dar em troca de sua alma. Amém e graças a Deus. Perder para ganhar Perder para ganhar Isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Você alguma vez já perdeu algo de valor? Diariamente lidamos com pequenas perdas. Vez ou outra, perdemos a hora de entrada no trabalho ou da escola. Perdemos o horário do transporte. Assistimos às perdas do time do coração. Perdemos dinheiro, documentos ou algum objeto importante. Enfim, todos nós enfrentamos, em alguma medida, perdas em nossa vida. E é bom aprendermos a lidar com elas, mas e quando perdermos algo muito valioso. Jesus, nesses versículos, alerta-nos para uma perda que é boa e necessária. Perder a vida por causa de Cristo. Aos olhos do mundo, quando aceitamos a Jesus, estamos renunciando toda a independência que teríamos sem Ele. Para muitos, viver sem se autogovernar é loucura, é perder a vida. Mas, de nada valerá ganhar todo mundo e perder a alma. Esta só estará segura se estiver com Jesus Cristo. Entregue-se a Jesus e ganhe vida plena com Deus. Amém? Meu irmão, minha irmã, nesta noite, trago para você seis conselhos, seis dicas, seis verdades. Perdendo para ganhar a vida. Tome nota. Primeiro, perder significa entregar-se totalmente a Deus e viver conforme a sua palavra orienta. Assim, ganhamos muito mais do que qualquer coisa que podemos imaginar. Segundo, ore e entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Com Ele, a sua vida terá sentido e um propósito. Terceiro, os prazeres e riquezas do mundo são momentâneos e superficiais. Não troque tudo o que você pode desfrutar com o Senhor por coisas banais e sem valor para a eternidade. Quarto, leia o Salmo 73. Não sinta inveja da maneira como os mundanos, sem Cristo, vivem o do que eles têm. Pode parecer que são felizes, mas a sua vida é vazia, sem esperança real e sua alegria é passageira. Quinto, perder o que parece estar no controle, dando-o a Cristo, é ganhar a vida eterna e toda a graça que vem junto com Jesus. Romanos 8, versículo 32. Sexto e último, compartilhe com os outros que a maior vantagem que podemos tirar dessa vida é usá-la para conhecer mais a Jesus Cristo. Pode parecer que estamos perdendo, mas isso fará com que tenhamos o maior ganho de sempre. Aleluia! Amém, amém e amém. Meu irmão Mirma, nesta noite, lhe convido a orar junto comigo. Sim, vamos nos quebrantar em oração diante do nosso Pai Celestial. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Sim, curva a sua cabeça. E vamos comigo repetindo as mesmas palavras para esta linda oração. Senhor, às vezes observo a vida daqueles que não te conhecem e parece que estão avançando mais e tendo mais alegrias que os teus filhos. Ajuda-me a não sentir inveja dos infiéis. Sei, Pai, que não é verdade, pois eles não têm fé, nem esperança, nem o maior amor que procede de ti. Obrigado, meu Pai, por teres te entregado na cruz, por teres recebido a minha vida e por cuidares de tudo por mim. Quero deixar a minha vida em tuas mãos todos os dias. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Obrigado, Deus, pela sua infinita misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, perder para ganhar. Pense bem um pouco no tema de hoje. Deus falou conosco em todas as linhas, em todas as frases, em todo o complemento. Desta linda reflexão para este início de noite. E mais um detalhe, não retenha. Compartilhe. Pois Deus está ali, firme, aguardando a sua oração de arrependimento e quebrantamento. Assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus. Ah, compartilhe. Dê o seu like. Nos ajude a divulgar esta mensagem. Compartilhe o Evangelho segundo a vontade de Cristo. Shalom.